A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que é 30 minutos? Explosão, irmão! Vai Júnior, para lá Júnior! Outro chute! Outro chute Júnior! Outro chute Júnior! Júnior usa a perna! Estou am копinho! Fusion randinha! sinnior no OatDB! Brota oami! Então atardece! Brota 이것 pet! mata grossa! Protege Júnior! Não! Não para! Viva! 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 Salva o tipo, liva, raça Tudo tem começo e do meu eu não esqueço Aprendi no berço do judô que meu pai ensinou De lá pra cá o desejo só aumentou Joguei capoeira pois vivi em Salvador Quando eu volquei pro rio o bicho pegou 14 anos de idade conheci o meu mentor Minha vida mudaria logo depois Era ano de 1982